Vamos colocar, então, tem uma informação internacional que chegou há pouco aqui à redação da Jovem Pan News. Irlanda, Dublin, uma grande confusão nas principais avenidas da cidade. População entrou em confronto com a polícia após um ataque com faca, deixa cinco pessoas feridas. Há uma grande mobilização, uma manifestação orgânica. Muitas pessoas se comunicaram pelas redes sociais. Não temos informações detalhadas, mas as imagens são muito fortes. Dublin, na Irlanda, imagens que foram gravadas por celular e compartilhadas nas redes sociais. Centenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia irlandesa. Mota, você, inclusive, trouxe essa informação há pouco. O que se sabe sobre essa manifestação após um ataque à faca no centro de Dublin? Foi isso? Daniel, aconteceu um ataque. Um homem esfaqueou crianças e uma mulher na saída de uma creche em Dublin, na capital da Irlanda. E essa informação se espalhou. As pessoas se organizaram e foram às ruas. Existe uma suspeita, um receio de que se trate de um ataque terrorista. E como o mundo inteiro agora está sob tensão, a Europa está sob tensão, isso provavelmente motivou essas pessoas a saírem para as ruas, fazerem protestos. E esse protesto saiu de controle. A gente viu imagens de pessoas depredando, atacando uma viatura da polícia. A situação está muito tensa nesse momento em Dublin. Não se sabe, não se tem maiores informações sobre o que motivou esse ataque. Mas hoje está todo mundo extremamente tenso. A Europa vive um momento muito difícil. Já tinha a guerra da Ucrânia. E agora, com a situação em Israel, com essas manifestações em todo o mundo que estão acontecendo, as pessoas estão muito preocupadas e cabe lembrar a semelhança dessas imagens com imagens que a gente mostrou há poucos dias sobre o que está acontecendo na Espanha, né? Onde também aconteceram uma série de manifestações que acabaram em confronto com a polícia. Pois é, eu estou, inclusive, acompanhando aqui os sites internacionais, sobretudo os sites irlandeses. Se a gente puder, inclusive, colocar as imagens dessa grande confusão nas principais avenidas no centro de Dublin, porque esse ataque à faca teria deixado pelo menos três crianças e dois adultos feridos. As informações é que duas pessoas estariam em estado grave. Todas foram levadas, naturalmente, para um hospital local. Mas é uma situação extremamente delicada. E os manifestantes foram para as ruas e acabaram entrando em confronto com os policiais. Como bem lembrou o Roberto Mota, existe essa possibilidade. As autoridades irlandesas estão apurando a possibilidade de isso ser um ataque terrorista. Há uma grande preocupação em muitos países de ataques que podem estar acontecendo, pelo menos as investigações apontam elementos semelhantes a ataques terroristas. Há uma grande preocupação por conta, sobretudo, da guerra que acontece neste momento no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas. A gente vai seguir acompanhando, trazendo para você as atualizações diretamente de Dublin, reforçando a informação. Ataque à faca, cinco pessoas feridas, duas em estado grave, pelo menos três crianças nesse universo de cinco pessoas que foram atacadas por faca. Olha só, agora mais imagens selecionadas pela produção. São centenas de pessoas entrando em confronto com a polícia no centro de Dublin, na Irlanda. Situação extremamente difícil. Muitas pessoas carregando aquelas cercas e jogando contra os policiais. A tropa de choque da Irlanda posicionada com os escudos balísticos, cacetetes, o capacete reforçando. E as pessoas, além de se aglomerarem ali no centro da cidade, ali na avenida, também fazem vídeos, fazem os registros desses atos e essa briga, essa pancadaria generalizada nas ruas de Dublin. A gente vai seguir acompanhando, inclusive monitorando as agências internacionais para trazer para você que acompanha a programação da Jovem Pan News todos os detalhes. Um porta-voz da polícia confirmou há pouco, inclusive, que os cinco feridos foram transportados para os hospitais próximos dessa região e um dos menores, uma menina, apresenta ferimentos graves. Inclusive, a emissora de televisão local informou que o responsável é um homem que parece ter atacado várias pessoas no centro da cidade no meio da tarde. O suspeito não teve o nome divulgado. Ele agrediu primeiro uma mulher, ela também sofreu ferimentos graves e depois esfaqueou os menores, assim como ele próprio sofreu ferimentos e está hospitalizado. Então, essa pessoa que teria atacado as pessoas já foi detido pela polícia e aguarda os procedimentos para o interrogatório. Mas é uma situação, assim, muito complicada em Dublin. Cristiano Beraldo, Beraldo, você conhece um pouco da dinâmica dos países no exterior. Trata-se de um movimento, curiosamente, orgânico, né? Após esse ataque à faca, mas é curioso que a população acabou se voltando contra a polícia. A gente não sabe exatamente quais seriam os motivos, né? Mas é estranho que a população acabe se voltando contra a polícia. Talvez porque entenderam que houve alguma falha na segurança aí na cidade, Beraldo? É, não é tão estranho assim, viu, Caneto? Quando você entende um pouco mais o contexto, a gente percebe que não necessariamente a gota que faz o copo transbordar é a gota com a maior quantidade de água. Ao que se sabe até agora, esse ataque contra civis, inocentes, crianças e tal, aconteceu a partir de um imigrante africano, se não me engano, da Argélia, e houve uma reação da população contra hotéis que são usados para abrigar imigrantes. Então, a gente nota que é uma reação da população da Irlanda contra os imigrantes. E isso tem um contexto. Primeiro, a Irlanda viveu décadas de tensão com o seu exército, né? O IRA, que produziu vários ataques terroristas visando a separação da Irlanda da Grã-Bretanha, né? Sair do comando da Inglaterra, em última instância, a quem cabe ali o rei, né? Onde está o rei da Grã-Bretanha. E a gente tem, né? No caso, antigamente era a rainha, agora é o rei Charles. E a gente tem ataques como esse acontecendo em outros países da Europa. A situação imigratória na Europa é muito complicada. Se a gente olhar a demografia de países como França, a gente vai ver que há um número imenso e crescente de estrangeiros que estão causando, em alguns momentos, um conflito, um questionamento da população local. Ali na Irlanda, aparentemente, o que aconteceu foi exatamente isso. Um ataque que a população, ao tomar conhecimento, decidiu reagir de forma firme, inclusive contra a polícia, que claramente está ali tentando impedir esses incêndios, esse tipo de manifestação. Mas a população se mostra bastante disposta a levar adiante esse caos e que, óbvio, acaba provocando um debate mais amplo, não só na sociedade, mas também nas lideranças políticas do país. Pois é, inclusive, a gente tem aqui a informação, porque há pouco aconteceu uma coletiva de imprensa com o chefe da polícia local. O primeiro-ministro da Irlanda, ele também se pronunciou, dizendo que o suspeito foi detido. Agora, trata-se de um homem de 50 anos de idade, segundo o Beraldo, de ascendência africana, que foi hospitalizado ou de origem africana, a gente não tem os detalhes ao certo, mas ele está hospitalizado, aguarda os procedimentos para uma audiência de custódia ou para um interrogatório, mas trata-se de um ataque isolado, segundo as informações preliminares. As razões, a polícia está investigando, mas é importante a gente acompanhar o avanço das apurações e das investigações da polícia da Irlanda. As imagens são muito fortes, né? Você que chega agora aqui a Jovem Pan News, o programa Os Pingos nos Is, ou você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, nós estamos apresentando aqui uma grande manifestação, centenas de pessoas reunidas nas principais avenidas no centro de Dublin. A informação que nós temos é que aconteceu, na parte da tarde, em Dublin, um ataque a faca. Um homem de 50 anos teria atacado cinco pessoas, três crianças e dois adultos. Duas pessoas foram hospitalizadas em estado grave, incluindo uma menina. Esse homem já foi detido, está, inclusive, na prisão, mas recebendo também o tratamento médico, já que ele também se feriu. A gente vai trazer, daqui a pouco, mais atualizações e informações sobre essa situação, porque houve uma revolta por parte da população que acabou depredando e está entrando em confronto, nesse momento, com a polícia de Dublin, na Irlanda. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. Dantas, quais são as informações que você tem até aqui? Trata-se de um caso isolado ou parece uma situação que se arrasta por conta de movimentos específicos ali em Dublin, na Irlanda, hein, meu amigo? Olha, um ataque desse, Daniel, um ataque que ocorreu contra civis, contra crianças e dois adultos, inclusive a mãe de uma das crianças, isso em frente a uma escola no centro de Dublin, é um ataque terrorista. Não dá para chamar isso de outra coisa, né? O nome disso é terrorismo. E já foi identificado, é um cidadão argelino, muito provavelmente é muçulmano, a gente ainda não tem esse detalhe, porque a religião, predominantemente na Argélia, é o Islã. E é um terrorista. Se esse ataque foi promovido em função da jihad, de tudo que a gente estava verificando no plano internacional, em função, justamente, dessas convocações que são feitas por essas lideranças terroristas, nós vimos aí nas últimas semanas, em função até da ação lá de Israel, na faixa de Gaza, nós vimos várias lideranças terroristas se manifestando e conclamando a jihad global, a jihad islâmica global. Então, é possível que esse sujeito seja, seja aí alguém animado por essas conclamações. Me parece que é um ato isolado, no sentido de que não houve outra ocorrência, né? Mas a polícia tentou minimizar, tentou dizer que era um problema ali, uma ocorrência social ali, o negócio usou um termo que não caiu bem para a sociedade, não caiu bem para a população, que foi às ruas protestar, justamente em função dos imigrantes islâmicos. Então, eles estão cercando diversos hotéis onde esses imigrantes são abrigados e estão tacando fogo, tacando fogo, incendiando carros, incendiando ônibus, incendiaram o metrô ali, trem, né? Incendiaram vagões de trem. Olha aí, a gente está vendo, neste momento, exatamente a imagem de um desses hotéis, de Gates Hotel. É um hotel que ele recebe esses imigrantes. Então, tem um carro pegando fogo em frente ao hotel, foi incendiado esse veículo. Um carro da polícia, né? Um carro da polícia incendiado por essa turba, é uma multidão. Uma multidão, realmente, são protestos muito, muito contundentes, são protestos violentos e as pessoas estão revoltadas com esse ato aí que levou crianças a serem feridas, inclusive uma delas em estado grave. É, eu vou passar para o Zé Maria Trindade, só deixo privilegiar a audiência rotativa da Jovem Pan News, estamos mostrando essas imagens, porque após o ataque à faca que deixou cinco pessoas feridas, esses manifestantes acabaram se reunindo na região central de Dublin, na Irlanda, provocando esses confrontos com os integrantes da polícia, os agentes da polícia de Dublin que foram reforçados, foram com aquelas roupas especiais e a tropa de choque da polícia irlandesa. Muitos veículos foram incendiados, veículos da polícia, mas também veículos que estavam parados ali, um ônibus também foi incendiado e algumas lojas nessa avenida que a gente acompanha agora foram saqueadas e vitrines foram completamente destruídas. naturalmente a gente observa que além dos carros serem incendiados, eles acabaram quebrando os vidros e também as vitrines, eles acabaram tirando os produtos que estavam em exposição. Essa rua é muito conhecida, chamada O'Connell Street, ela foi completamente saqueada em pelo menos duas quadras, que é justamente na quadra onde ficam esses hotéis mencionados pelo Dantas. Tem também uma instituição de ensino muito conhecida, muito popular por aí, a Trinity College, que fica bem próximo dessas duas quadras, está fechado, os portões fechados, o campus está fechado e os alunos não podem acessar justamente por conta dessa confusão e desses distúrbios. O primeiro-ministro da Irlanda fez pronunciamentos informando a prisão do suspeito e dizendo que as forças policiais foram mobilizadas para conseguir reorganizar e controlar os manifestantes nessa região central de Dublin. Zé Maria, a gente tem visto muitos protestos por fatores diferentes, mas ocorrendo em países da Europa. É a população dando resposta muito rápido quando alguma coisa não agrada, né? Ninguém tem mais paciência nenhuma com a possibilidade de terrorismo. Este é um crime internacional e deve ser tratado assim. Eu acho que todos os países devem dar as mãos para evitar e não acaba, mas pelo menos minimizar o terrorismo. Imagine a Europa, uma sociedade acostumada com a segurança pública, né? E que de repente desperta esse monstro invisível que pode estar ao lado da sua casa. ou seja, os países têm que se especializar, têm que melhorar a qualidade da segurança também, não só com relação a assaltos, roubos, mas também a linguagem do internacional sistema de terrorismo. Então, só a notícia de que terroristas estão em Dublin acaba provocando isso aí. Uma reação muito grande. E uma reação assim, ela é muito forte. É uma reação muito forte e vem inclusive contra a polícia. A gente vê carros da polícia sendo incendiados, hotéis que abrigam imigrantes e num momento assim, o que que acontece? Todos ficam muito desconfiados de imigrantes. Todo mundo desconfiando de todo mundo e é exatamente o que quer o terrorista. O terrorista, quando espalha o terror, quer essa desconfiança geral. Então, assim, os países estão, Daniel, muito, muito sem paciência com esta nova praga que tomou conta da sociedade em vários cantos do mundo, né? Quem visita países fora do Brasil, no Brasil já já há cuidados especiais, entende o cuidado que se tem, principalmente com relação a transferência de dinheiro, carregar dinheiro, transferência de dinheiro, isso está sendo olhado com lupa exatamente para evitar situações assim. é preciso mesmo que os países tomem cuidados e deem as mãos para evitar o terrorismo o máximo. O Brasil, eu não vou cansar de explicar, já entrou nessa rota. Imagens recuperadas há pouco em Dublin, Irlanda, muita confusão, pancadaria, carros destruídos, trens incendiados e hotéis também completamente depredados pelos manifestantes. Inclusive, a imprensa britânica e irlandesa repercutiu uma entrevista que foi concedida há pouco pelo responsável por essa tropa de choque da polícia irlandesa. O comissário Drew Harris, ele atribuiu essa violência a uma facção lunática e hooligan, palavras dele, que se envolveu em violência enquanto a polícia tentava manter a cena do crime intacta. Daí tem uma fala dele, nós pedimos às pessoas que atuem com responsabilidade, que não deem ouvidos à desinformação e aos rumores que circulam nas redes sociais. Ele disse isso aos jornalistas. Sabemos o que aconteceu se referindo ao ataque à faca, só que o motivo disso não é totalmente claro. Então, ele levanta a possibilidade de que teorias estariam sendo espalhadas pelas redes sociais e isso poderia ter motivado essa manifestação inclusive manifestação que tem causado uma confusão tremenda, inclusive uma manifestação que acabou depredando pelo menos duas quadras em especial ali no centro de Dublin na Irlanda. Dantas, você também está monitorando as redes e trouxe inclusive vídeos desses hotéis incendiados, é isso que você pode apurar? Exatamente, Daniel. Além dos veículos, transporte público, agora temos imagens de hotéis incendiados, temos imagens de lojas sendo saqueadas, aí a gente percebe que vira uma outra coisa, se havia um protesto, uma revolta em relação ao ataque terrorista, isso já se transforma em outra coisa, já tem gente se utilizando desse movimento para provocar a baderna e também espalhar o terror e acaba desbordando por esse tipo de ação violenta quebrando lojas e saqueando mercados, então, infelizmente, é uma coisa que começa a sair do controle das autoridades. É bom lembrar, a gente estava falando de terrorismo, a gente estava falando de imigração, é claro que a gente sabe que tem muita xenofobia envolvida, a Irlanda tem uma política de fronteiras abertas, isso tem sido muito criticado internamente, politicamente, dentro da Irlanda, mas nós temos um contexto mais global, que é o contexto que eu havia mencionado antes aqui, da guerra lá na faixa de Gaza, da contra-ofensiva israelense em função do bárbaro ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro e a Irlanda, a Irlanda vem se posicionando, a Irlanda teve manifestações pró-Palestina que a gente, a gente sempre tem que diferenciar o que é pró-Palestina e o que é pró-Ramais, mas muita gente nessas manifestações misturou as duas coisas e o próprio premier irlandês já chegou a se manifestar dias atrás comparando justamente essa contra-ofensiva a uma espécie de vingança de Israel. Então, isso tudo, vamos dizer assim, é o caldo, esse caldo desse caldeirão que se transformou e que transbordou agora com esse atentado terrorista e essas crianças feridas e toda a revolta contida aí, mas com um mix, um mix de interesses, de sentimentos, é muito complicado quando o poder público se omite, deixa de cumprir a sua função, é muito complicado como as pessoas, quando a sociedade, o cidadão comum acha que tem de fazer justiça com as próprias mãos, é isso, e isso acontece justamente no ambiente quando a justiça falha, quando o Estado falha, quando o Legislativo falha, quando o Executivo falha, a gente tem de olhar isso com muita cautela e extrair as melhores lições possíveis para impedir que isso aconteça no Brasil, porque realmente é muito perigoso. Com certeza, e a gente percebe em qualquer país do mundo a comoção da população quando tem um ataque que envolve crianças, sobretudo ali numa região de uma escola infantil. agora eu vou passar para o Mota, antes só deixa eu trazer uma outra informação de um porta-voz da polícia de Dublin, ele concedeu há pouco uma entrevista para a imprensa irlandesa e também britânica, disse que a menina que foi ferida está recebendo os cuidados de emergência em um hospital e a outra de seis anos e um menino também de cinco ficaram feridos e estão numa outra unidade de saúde. E ele disse que embora a investigação ainda esteja no início, os policiais irlandeses estão confiantes de que não há atividade relacionada ao terrorismo, que parece ser um ataque independente. Essa é uma informação importante. É preliminar, mas para a gente entender um pouco por qual razão a população está revoltada nesse patamar. Talvez, possivelmente, as informações indiquem que compartilharam teorias nas redes sociais e isso acabou inflamando a população local. Mota, é preciso ter muito cuidado na avaliação de quando você recebe qualquer tipo de informação para não gerar uma revolta desproporcional, né? Exato, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje, né, Daniel? Como eu disse, essas cenas que a gente está assistindo aqui lembram muito cenas que a gente mostrou há pouco tempo que estavam acontecendo na Espanha e a razão na Espanha era completamente diferente. Os espanhóis estavam protestando contra uma ação do primeiro-ministro que estava oferecendo anistia em troca de votos para poder formar um governo. agora a gente está assistindo um acontecimento em Dublin que teve como origem um crime. Um homem esfaqueou várias pessoas e crianças. É lógico, um crime desses gera enorme revolta e as informações circulam muito rápido. A gente está acompanhando as notícias. O que a gente sabe até agora? Aconteceu um crime. Um homem esfaqueou várias crianças e alguns adultos na porta de uma creche em Dublin. Isso a gente sabe. A gente não tem confirmação de quem é esse homem. Há indicações de que ele seria um imigrante argelino, mas eu não vi ainda uma confirmação firme disso. O que a gente sabe mais também? O chefe de polícia de Dublin deu uma declaração que me parece que ajudou a piorar a situação. Porque ele disse que o que está acontecendo em Dublin é obra de alguns torcedores fanáticos de futebol e da turma da extrema direita. Foram as palavras que ele usou. E a gente acompanha a reação das pessoas. Muita gente tomou isso como uma declaração de incapacidade da polícia de controlar a situação e como uma declaração que colocou mais fogo numa situação que já está complicada. As imagens, muitas imagens que a gente está mostrando agora mostram também pessoas saqueando lojas. É evidente que isso não tem nada a ver com nenhum protesto contra nada. Quem saqueia uma loja, quem entra numa loja para roubar coisas, só está se aproveitando da situação. Nós mostramos aí vários carros de polícia totalmente depredados. A polícia na Irlanda teve que recuar porque ela não esperava, provavelmente não estava preparada para um confronto desse tipo. E tem muita gente ligando esse caso, esse ataque, repito, a gente não tem confirmação da motivação ou de quem realizou esse ataque, mas tem muita gente conectando isso com a política de imigração da Irlanda, que segundo muita gente é uma política liberal demais, permite a entrada de imigrantes que não se adaptam culturalmente. E aí a gente precisa dizer isso, não é um problema único da Irlanda, isso é um problema, um desafio que a Europa está vivendo hoje e que ficou muito evidente com as manifestações em apoio ao Hamas. Como o Dantas falou, inicialmente eram de apoio aos palestinos, depois passaram a ser abertamente manifestações antisionistas e de apoio ao Hamas. Então, a Europa hoje está sob uma grande tensão, existe medo, existe revolta e aí um incidente como esse às vezes funciona como um fósforo num barril de gasolina. Pois é, muito boa essa observação em relação à fala do agente da polícia, o responsável por esse batalhão, o delegado da polícia irlandesa, viu, Mota? Muitos rumores e insinuações, naturalmente, né? O delegado Drew Harris, ele mencionou uma facção de ultramalucos, loucos, movidos por uma ideologia de extrema direita. Segundo ele, os fatos ainda não estão claros, mas ele lamentou esses rumores e insinuações que se propagaram de forma mal intencionada, palavras do delegado Drew Harris. Aí ele falou, deu uma declaração que eu acho que vai ao encontro do que disse o Mota Poco. Irlandeses foram atacados por essa escória. Ele se referindo essa pessoa, enfim, uma situação extremamente difícil, são informações preliminares que chegam aqui à redação. Agora, a gente precisa só deixar claro, são cinco vítimas no total. Dois adultos, um homem e uma mulher e três crianças pequenas. A menina de cinco anos e a mulher na faixa dos trinta estão gravemente feridos e o menino de cinco anos teve alta e pode deixar o hospital a pouco.